O antissemitismo nunca se apresenta como um fim. Ele é sempre um meio de medir as contradições que não têm saída. O antissemitismo é o espelho dos defeitos dos indivíduos isolados, das estruturas sociais e do sistema estatal. Diz-me de que acusas os judeus e eu te direi de que és o culpado. O ódio ao regime pátrio de servidão, até mesmo na consciência do camponês Olenichuk preso em Schussleburg, foi expresso como ódio aos polacos e aos judeus. E até o genial Dostoyevsky viu um usurário judeu onde deveria ter distinguido os olhos impiedosos do empreiteiro russo, do escravocrata e do industrial. Vai ser de grosso, mano. Amigos, bem-vindos ao segundo e também penúltimo vídeo sobre vida e destino. Falamos agora da segunda parte do livro, essa parte que compreende entre as páginas 345 e 638. uma parte muito forte para algumas pessoas. A gente teve cenas muito pesadas de Caro que se destaca, a jornada para a Câmara de Gás, para a qual a Ossipova Levitton passa. E aquela descrição tão brutal e tão real daquilo é... Duvido que alguém tenha passado por aquilo ali sem nenhum ruinzinho dentro. Importante que se diga que o Vasily Grossman, com esse livro aqui, as pessoas estão reclamando muito da questão temporal dele, de se achar e tal. Sim, ele é difícil de se achar temporalmente, mas é importante saber que ele está ainda comprometido com a realidade. Ele retrata as coisas exatamente como elas são e ele tenta, de novo, fazer essa abrangência imensa do que é a vida na guerra, a vida durante os tempos de guerra. No campo da história, a gente vê aí a questão da ofensiva de Stalingrado realmente se formando agora para fazer a reviravolta do exército e a batalha que vai decidir o destino da guerra, que vai virar a mesa e acossar os nazistas. Essa estratégia, ela é muito interessante de ser estudada. Até hoje, as pessoas falam muito dela, fazem especiais lá no National Geographic, no History Channel, sobre a batalha de Stalingrado, porque foi um triunfo da estratégia militar. E vemos aqui a questão do projeto atômico do Victor Stroum, que começa a perceber o antissemitismo estrutural que está imerso na sociedade em que ele está. Esse preconceito velado, essa passiva agressividade com relação a ele é uma coisa que começa muito suave e vai se aprofundando conforme a história vai avançando. Isso é interessante da gente ver, porque a gente pode contrapor aquilo com a jornada da Câmara de Gás, que é de fato o extermínio, por assim dizer, dos judeus numa Câmara de Gás, uma cena horrorosa, todos eles entrando ali e morrendo. Mas é importante que se lembre disso aqui também, que o antissemitismo também estava na União Soviética, ainda está, na verdade. O antissemitismo é um problema grave da Rússia, isso é uma coisa que perpassa trocentos séculos de história deles. Talvez agora que o Putin esteja no poder, as coisas estejam mais ou menos melhoresinhas, mas até então é uma coisa descabida mesmo. O que ele fala do Dostoiévski é verdade, o Dostoiévski fez tratados antissemitas muito contundentes, condenando judeus, enfim. Vale procurar esses textos do Dostoiévski também. E ele está vivendo isso, ele está vivendo isso na prática do dia a dia. O Viktor Strum não está vivenciando a guerra, ele não é soldado, mas ele é um cientista que está desenvolvendo um experimento atômico a favor do governo e sofrendo consequências com isso. Tivemos aí também nessa segunda parte o triste fim da nossa casa 6-1, que quem acompanhou ali foi uma coisa emocionante mesmo. Eu lembro sempre do finalzinho daquele filme de Camudos lá, que fica aqueles últimos carinhas ali resistindo, e daí estão lá crentes que eles vão resistir, e daí o maluco fala assim, ah, não, taca a granada, taca a granada, morre todo mundo. E a guerra é isso também, não pode se esquecer, todo mundo está morrendo nessa porra. Não é brincadeira, porque guerra não é bolinho. E em se tratando de União Soviética na Segunda Guerra Mundial, a coisa é um pouco mais embaixo, porque todo mundo sabe que a União Soviética é o país que mais registrou baixas durante a Segunda Guerra Mundial por uma larga vantagem, uma larguíssima vantagem. Estamos falando aí nas casas dos milhões, milhões e milhões, milhões e milhões. O que mais que a gente pode falar? É interessante a gente ver alguns personagens se modificando, dando algumas viradinhas de caráter, o Gethmatov, que estão corretos e tal, ele está pesando a consciência dele, e o Krimov, que acaba delatando o Gryakov, para checar, colocando aí um ponto final. Se ele já não tivesse morto, ele ia ser morto de qualquer jeito, ia ser fuzilado. O que mais? Tivemos aqui, nessa segunda parte, a primeira vez em que aparece um personagem-chave do nazismo, que é o Eichmann, inclusive do livro do Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que era o burocrata do nazismo, responsável pelos extermínios. Ele se encontra com o general Lys aqui, e o Vassilio Grossmann, no exercício imenso de empatia dele, ele trata de explorar o lado humano desses caras, e eu acho que isso é um ingrediente-chave para uma alga-prima, você tomando um lado de uma situação, e tendo a empatia necessária para você desenvolver o psicológico de um outro lado, de um lado que te odeia, de um lado que quer te ver morto. O Eichmann, para os judeus, até hoje, é um dos maiores monstros que já existiu, e esse livro da Hannah Arendt, ele inclusive serve para mostrar como a máquina nazista era brutal, porque o Eichmann chegou, ele foi preso, foi condenado, foi julgado em Israel, foi trazido até Israel para ser julgado, e quando ele foi julgado, a Hannah Arendt viu que ele esperava ver o demônio e viu um cara normalzaço, um cara tipo qualquer, e o cara começou a falar, e o cara começou a falar assim, tipo, calma, e ele falou assim, eu só estava cumprindo ordens, sabe, tipo, ele não tinha, não tinha consciência, sabe, ele estava completamente entregue à grande roda da qual ele fazia parte, aí que a Hannah Arendt fez aquele postulado sobre a banalidade, do mal, e depois a gente viu isso também, a gente fez a resenha sobre o Zona de Interesse do Martim Amis, em que existe ali um triângulo amoroso entre os nazistas ali, e enquanto isso eles estão matando todo mundo, sem nem parar para pensar na situação, vou deixar o card da resenha do Martim Amis que eu fiz aí para vocês darem uma olhada também, o livro está estreitando os núcleos, alguns núcleos estão desaparecendo em decorrência da guerra, e outros eles estão recrudescendo, é interessante de ver como essas forças da guerra trabalham em todos eles, a gente começa a entender um pouco mais, mais para o final do livro, essa questão do título do Vida e Destino, que você leu a introdução, você pode ver que ele fala que na verdade Vida e Destino na verdade é vida versus destino, que para além dessa tradição russa de você colocar um nome e outro nome, tipo crime, castigo, guerra e paz, enfim, pais e filhos, etc, existe uma uma contraditoriedade entre viver e estar com o seu destino traçado pelas forças do Estado pelas circunstâncias da guerra, louco você pensar isso, quantas vidas, quantas almas, depende do que você acredita, eu acredito que a vida é uma só, e pense em quantas vidas que poderiam ter tipo a oportunidade de ter uma vida e acabar, e foi só aquilo ali, toda a experiência humana daquelas pessoas foi a guerra, para quem vive a guerra, a paz nunca existiu, estou citando Racionais em quase todo vídeo, do vídeo de China, bom, a princípio é isso, eu só queria salientar esses pontos, não queria fazer nenhuma análise mais profunda dele até o final, para a gente poder entender ele melhor, mas é sempre bom a gente não perder de vista o que está sendo discutido, e o que está sendo discutido nessa segunda parte que começa a ser discutido com mais veemência é mesmo a questão do fascismo soviético, do fascismo soviético em contraposição ao nazismo, como não era uma força tão diferente, como não era um autoritarismo ou um antissemitismo tão díspar a ponto de entrar em guerra um com o outro, eram, sei lá, dois lados da mesma moeda. Vamos para a terceira parte agora, termina as últimas 300 páginas do livro, e aí encerramos o Vida e Destino, encerramos a nossa leitura mandatória do desafio livrado a 2017. Eu espero que vocês estejam gostando muito do livro, assim como eu estou gostando também, eu já estou bem mais lá na frente, na verdade, não vejo a hora de falar sobre a parte 3 com vocês, mas por enquanto é isso, vamos ficando por aqui, aproveitem o resto do livro e vão comentando aí suas impressões junto comigo, tá bom? Dá um joia, comenta aí, assina, inscreve no canal e comenta lá no grupo do Livrado também, vou deixar o post lá do domingo para vocês comentarem, a gente vai discutindo por lá também. Beleza, galera? Um abraço e tchau! E aí E aí